Bom, o nicho dos games é gigantesco e você tem uma infinidade de possibilidades pra atuar dentro desse nicho. O que eu quero dizer é que fazer vídeos sobre jogos não é só fazer live, não é só gravar gameplay e também não é só gravar um vlog comentando sobre jogos. Sério, é tanta possibilidade que eu nem consigo pensar agora em todas que você pode fazer. Se você quiser gravar um vlog, né, comentando aí sobre o mundo dos videogames, as dicas que eu te dei tanto pro canal de culinária quanto pro canal de maquiagem vão se aplicar aqui muito bem. Isso porque o cenário legal, luzes, edição, identidade visual e tudo mais vão complementar muito mais ali o seu canal sobre videogames. Lembre-se que o videogame também é muito visual, tá? Na verdade eu diria que é muito mais visual do que qualquer outra coisa. Claro, tem aqueles que a trilha é sonora, enfim, mas vocês entenderam, né? E é claro que você também não vai deixar de lado o seu melhor amigo, Roteiro. Tá vendo como os nichos acabam se conversando? O assunto pode ser diferente, mas no cerne disso aqui é tudo igual. Bom, principalmente no aspecto técnico, né, que muita coisa vai convergir. Bom, como a gente tá falando de jogos, né, eu acho melhor eu sentar aqui no meu computador e te dar algumas dicas, né, sobre como você pode gravar tanto no seu computador quanto no seu console, seja Xbox ou Playstation. Dependente de qual seja. Eu tenho meu favorito, mas eu não vou dizer não. Olha, existem várias formas de você capturar a tela do seu computador. Inclusive, se você utiliza uma placa de vídeo da NVIDIA, você já deve ter um programa aí que veio junto com a sua placa, né, você nem precisou instalar, chamado GeForce Experience. Dentro dele a gente tem o Shadowplay, que é um gravador próprio aí da NVIDIA. Então vale a pena você dar uma olhadinha aí se a sua placa for dessa marca. Além disso, você também pode utilizar softwares como Streamlabs e OBS Studio, que inclusive eu já ensinei a utilizar aqui no canal. Software esse, inclusive, que eu tô usando pra gravar essas aulas, então é bem oportuno eu dizer. A vantagem de fazer gameplay no computador é essa, né, gravar a sua tela é infinitamente mais simples do que gravar um console. Se bem que hoje em dia já tem muita possibilidade, mas um tempo atrás, rapaz, era muito difícil. De qualquer forma, existe uma infinidade de softwares aí pra você poder capturar a tela do seu PC. Só que existe um porém, né, acaba exigindo um certo hardware da nossa parte. Se o nosso computador foi bem fraquinho, é difícil até rodar os jogos. Quem dirá rodar o jogo e gravar. Por isso mesmo que é muito importante você focar aí num computador um pouco mais parrudo, caso você vá seguir mesmo na linha aí dos gamers. E aí um bom processador, uma placa de vídeo fodida, muita memória RAM e bastante resfriamento. Porque isso tudo vai puxar uma energia, vai esquentar de um jeito. Então é importante que você monte um computador bem adequado pra isso, tá bom? E de preferência, instale tudo num SSD. Cara, depois que você usa SSD, voltar pro HD é difícil. Ô, coisa boa. É claro que como essa não é a minha especialidade, eu não vou te ensinar aqui a montar um computador, né? Então eu vou deixar links aqui na descrição pra você conferir com quem realmente entende do assunto. Mas vamos voltar então. Além, obviamente, do seu computador e do programa pra capturar a sua tela, você vai precisar de um ótimo equipamento pra capturar o seu áudio. Muitas vezes a pessoa joga muito bem, tem um computador parrudo e tudo, mas o áudio é uma porcaria, e aí o vídeo não vale a pena. Muitos gamers, inclusive, utilizam microfones condensadores, como esse que eu tenho aqui. Olha só que coisa bonita. Eles são bons porque entregam uma qualidade de áudio muito alta e ficam ali próximo da sua boca. Mas nada impede de você utilizar uma lapela, como eu tô usando aqui também, ou qualquer outro microfone aí que vai caber, talvez, no seu orçamento. De qualquer forma, um bom microfone pra um bom áudio, tá bom? Muita gente, inclusive, começa utilizando o headset, né? Aquele fone de ouvido que já tem um microfone. A maioria deles tem uma qualidade bem baixa, então eu não recomendo, a não ser que seja a sua única opção. E se você quiser incrementar ainda mais seus vídeos, é legal você adicionar uma facecam, que é justamente, né, a sua imagem, a sua webcam ali no seu vídeo, né, no seu jogo. Você pode fazer isso utilizando uma câmera como webcam, assim como eu tô fazendo agora, e também pode utilizar o seu celular. Mas é claro que se você quiser comprar uma webcam propriamente dita, fica à vontade. É até mais fácil, né? Isso é bom porque facilita a identificação do seu público com você, né? Eles sabem quem que eles estão assistindo, estão te vendo. Isso é legal. Se você quer realmente fazer uma gameplay bem feita, diferente da maioria, então é bom você investir numa placa de captura, que como o próprio nome já diz, serve exatamente pra isso. E aqui entra, inclusive, a gravação de gameplays nos consoles, né? Pra você poder gravar um gameplay no seu console, você vai precisar de uma placa de captura. Seja interna, né, que você monta junto com o computador, ou seja uma placa externa. Isso porque você precisa transmitir a imagem do videogame pro seu computador. Então a melhor forma de fazer isso com qualidade, inclusive, é através de uma placa de captura. Ah, e se você for usar as facecams, né, se você for gravar a sua cara, é bom que você ilumine muito bem a sua cena, pelo amor de Deus, tá? Pode usar Ring Light, pode usar Softbox, pode usar painel de LED, pode usar o que quiser, desde que esteja bem iluminado. Tecnicamente dizendo, né, o canal de videogames, um canal de games, talvez seja o mais complexo de se produzir, porque você precisa investir no computador ou no videogame, equipamentos de gravação, enfim, é mais complexo, é mais custoso. Mas quem gosta realmente, porra, gosta muito, né? O público é muito apaixonado e, consequentemente, quem produz também é. E é claro que se você for fazer vídeos mais simples, simplesmente você quer mostrar o jogo inteiro, então você vai lá, faz um walkthrough, né, um playthrough, e joga o jogo inteiro, beleza. Corta ali partes necessárias, dá um tratamento de cor, mas a edição não precisa ser tão caprichada. Agora, se você, por exemplo, vai fazer uns vídeos mais engraçados, na edição você pode intensificar essa graça. Se o jogo é de terror, na edição você pode deixar o vídeo mais aterrorizante. Então, vídeos de gameplays, né, essas coisas mais de entretenimento mesmo, que você não quer necessariamente mostrar todo o jogo, é importante que você capriche muito na edição. E não se deixe desmotivar por causa do CPM, que não é dos mais altos. Lembre-se do que eu falei, não se mova por isso, faça porque você gosta e os resultados vão valer a pena, com certeza. E vale lembrar, né, que na descrição do vídeo tem link pra todos os equipamentos que eu citei, webcam, computador, luzes, áudio, vídeo, tudo. Sempre confere a descrição dos vídeos, tá bom? Então transformar essa sua paixão nos videogames em seu trabalho te interessa? Esse é o nicho certo, então. Bora jogar!